E nesse vídeo estamos trazendo sandálias que são básicas e muito estilosas para criar looks modernos e super da moda. Essas sandálias podem ser usadas em diversas ocasiões, desde passeios casuais até eventos mais descontraídos. Com certeza é um tipo de sandália que vai trazer conforto durante longas horas do seu dia. E se você também gosta de modelos assim e gostaria de ver mais dicas como essas aqui no canal, é só deixar pra gente nos comentários. Amei as dicas! E vamos trazer outros modelos incríveis pra você! Você gostou desses acessórios e deseja encontrá-los? Vamos deixar algumas dicas de lojas e fornecedores na descrição do vídeo, para que você possa encontrá-los e fazer combinações incríveis com esses modelos de acessórios. Esses modelos de sandália tem um design simples e atemporal. Modelos rasteirinhas, gladiadoras e plataformas ou anabelas. São opções que são muito populares e oferecem conforto e estilo. Esses modelos são super modernos e encantadores, ideais para diversos momentos. Com certeza você vai finalizar looks incríveis! E até a próxima!